Mesmo que eu for para longe Fuja para bem distante Resistindo ao teu amor Meu Jesus Mesmo que eu feche a porta do meu coração E jogue a chave para longe Tentando não mais te ver Te esquecer Deus eu sei Que por mais que eu Tente fugir de ti Tu não desistirás de mim Não dá mais Para te deixar Na porta do meu coração Vem logo Pode entrar Mesmo que eu não queira mais te ver Quero te esquecer E resista ao teu amor Deus Nada pode nos separar Eu tenho que adenhar Mesmo que eu não queira mais te ver Quero te esquecer E resista ao teu amor Deus Nada pode nos separar Eu tenho que adenhar Oh, 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 oh Nada pode nos separar Yeah, 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 yeah Deus Não que eu fuja para longe Corra para bem distante Existindo ao teu amor Meu Jesus Eu sou o meu coração Deus Eu sou o teu Fecho a porta do meu coração E jogue a chave pra longe Oh, 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 oh Te esquecer Deus eu sei Que por mais que eu Tente fugir de ti Tu não desistirás de mim Nunca mais Para te deixar Oh, 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 oh Vem logo pode entrar Mesmo que eu queira mais te ver Quero te esquecer Mesmo que eu queira te esquecer Eu não queira mais te separar Eu tenho que adenhar Mesmo que eu queira mais te ver Quero te esquecer E resista ao teu amor Deus Nunca mais te separar Eu tenho que adenhar Oh, oh, oh Deus eu sei Que por mais que eu Tente fugir de ti Tu não desistirás Não dá mais Para te deixar A porta do meu coração Oh, 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 oh Vem Mesmo que eu não queira mais te ver Quero te esquecer E resista ao teu amor Deus Nada pode nos separar Eu tenho que adenhar Mesmo que eu não queira mais te ver Quero te esquecer Não resista ao teu amor Nada pode nos separar Eu tenho que adenhar Oh, 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 oh Nada pode nos separar Eu tenho que adenhar Oh, 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 oh Nada pode nos separar Não, não, não Eu tenho que adenhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.